Churrasca de Bada Loura 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 E vai começar a disputa, eu fizer o Reneguesal Eu não vou mandar recado, não quero ninguém parar Quero ver mulher quebrando, que eu me representando Vem chegando aí menino, oh! É bagaceiro até o travo, não quero ninguém parado E hoje tu sai pra dar história A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escocho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escocho Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate E vai começar a disputa, eu fizer o Reneguesal Eu não vou mandar recado, não quero ninguém parado Quero ver mulher quebrando, que eu me representando Vem chegando aí menino, oh! É bagaceiro até o travo, tô mandando o meu recado É bagaceiro até o travo, não quero ninguém parado A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escocho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escocho Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate É,أنfele até o forno Eu sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que eu te escocho E você esquece, né? Mas é isso lá que tá, mas ele vai ver que hoje, né? Äeh, falou simüm, foi isso aí,? Eu sei que não dá pra ver, mas Eu sei que não tem demais一個 Eu sou o Der Summer Cheguei dentro da baranha com aquele escoteiro Queria beber, mas não tinha cheiro A barriga me falou desse jeito vai dar Olhando minha cara e começou a falar Ou faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se você não tiver pix, hoje não vai por Ou faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se você não tiver pix, hoje não vai por Aê Galeguinazinho, comenda com a gente, aquele abraço Batiane Souza Cheguei no cabaré com aquele escoteiro Queria beber, mas não tinha cheiro A barriga me falou desse jeito vai dar Olhando minha cara e começou a falar Cheguei no cabaré com aquele escoteiro Queria beber, mas não tinha cheiro A barriga me falou desse jeito vai dar Olhando minha cara e começou a falar Ou faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se você não tiver pix, hoje não vai por Mais uma Ei, nunca dirigi no embriagada E quando tocou aquela moda Meu testrava no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando eu tava na porta Nem quem mais tinha saudade E se foi eu ontem à noite 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 Jurei na calçada dela Tem festeira E o Noite Fotei uma mensagem dizendo Cê é louco? Louco ou outro Quando a gente se encontra Sempre tem que nascer de novo Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você lembra Sou top 2 da sua vida Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você lembra Sou top 2 da sua vida Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você nem pensa Me grita Me grita Estar Toda a torcida pra seu número 1 da sua vida Estar Toda a torcida pra seu número 1 da sua vida Vamos raibundir Galera da JuBronze Jorge dos teclados é crédito diferente Manoel Hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira E o Hoje Sortei uma mensagem dizendo Cê é louco? Louco ou outro Pra gente se encontrar Cê tem que nascer de novo Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você lembra Sou top 2 da sua vida Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você nem pensa Me grita Até a próxima vida Vai se liga Se derruque esse doido aí você lembra Sou top 2 da sua lista Sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se derruque esse doido aí você nem pensa Me grita Me grita Dona torcida pra seu número 1 da sua vida Dona torcida Bora 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 Sozinho do seco A beca é diferente Já te falei Não adianta vir me procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivos que me fez chorar É fácil falar e até me julgar Posso entrar no soro mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo E ódio de mim Só sem direção Não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração O dia amanheceu E eu nem dormi É cair de novo E ódio de mim Só sem direção Não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração Daniel Caixara Alô Maurício Já que tua vida não adianta vir me procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivos que me fez chorar É fácil falar e até me curar Posso entrar no soro mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo E ódio de mim Só sem direção Não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração O dia amanheceu E eu nem dormi É cair de novo E ódio de mim Só sem direção Não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração É ao vivo aqui no Bar da Loira Jorge do Separo Galera da pousada da Real Sul tá com a gente Canta Edilene, vai Olha a capa da capa minha chegando A galera do Portós Vai, vai É chique, chique Fernanda, Fernanda A gata da academia vai dançando aí É goçosa A gata da academia vai dançando aí Ela é goçosa demais Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ai E vem assim que aprende nações Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também A gata da academia vai dançando aí Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também A gata da academia vai dançando aí Eu disse ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, 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 ô bicha boa do caralho Ai, ai, ai É Jorge do C-Class Vai, vai A gata da academia vai dançando aí A gata da academia vai dançando aí Ela é gostosa demais Ela é gostosa demais Ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ai Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também O Jorge do lado do nosso nobrador Ela é boa de perna, ela é boa de peito também O Jorge do lado do nosso nobrador Eu disse ai, ô bicha boa do caralho Ai, ô bicha boa do caralho É a massa, é? Ai, ai, ai A gata da academia é? Ai, ai, vai, vai Uh! Que ela se fuga aí! É forró que tu quer? Então toma Jorge do C-Class É clésico diferente Vamos nessa! Uou! Simbora! Vai, forrózão! Tá certo! Eu nunca vi coisa velha Forra do cítio é diferente Quando o Igor Maridão Já começa a ajudar gente Então eu já sou bombeiro E hoje vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o seu lugar Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no cítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no cítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no cítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro Eu danço com a loura Danço com a m fishes Arrasto a bota no chão Só raça Só raça Sacudido Dança com a loura do seu camareno, arrasta a bota do chão Só roça, só roça, só curtida Ó, chifre de nossa senhora do carro, bora Salvador A cada venda do pente Eu nunca vi coisa melhor, fora do sítio é diferente Quando o Ligo Paredão já começa a ajudar a gente Então puxa seu bobeiro, o Gonzaga quer dançar Vai dançar com a Belinha, ai Gonzaga Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Bora comigo, bora comigo, eita calor Bora comigo, bora comigo, cadê o E.B.A? Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Eu danço com a loura do seu camareno, arrasta a bota do chão Só roça, só roça, sacudindo o poeiro Eu danço com a loura do seu camareno, arrasta a bota do chão Só roça, só roça, só roça, ai meu Deus Bora com o Bracis Ai, ai Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Diretamente da churrascarimba da louro Meu patrão Neildo, o homem é bom 17 de dezembro, Pedro Jorge, o Zé Cláudio Lá da churrascarimba do Léo, na Bata Lima Tá em cima de mais, para o Léo, na Dona Ró Eita, corrazão Arrocha no corró Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Olha pra mim, a banda é boa E meu som vai chorar Não vai usar o palanço É corneto, eu vou voar Bota a mão nas orelhas Campando os seus ouvidos O meu som é porrada E a dança é investida O teu som é pra quem E não aguenta não Você vai virar o pó Você vira a churrascão Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca meu CD Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Olha pra mim, a minha banda é boa E meu som vai chorar Campa e usa o palanço E a corneta eu vou voar Bota a mão nas orelhas Campando os seus ouvidos O teu som é porrada E a dança é investida O teu som é pra quem E não aguenta não Você vai virar o pó O seu vira a churrascão O seu vira a churrascão Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Se teu som é bom, toca meu CD Se teu som é bom, toca meu CD Aqui você vai ver, CD que é uma porrada Bora, Jorge Edilene Silva Juscelino Tá com a gente, bora a chique do palho Bota mais uma Oh, oh Ser Jorge do Ciclo da Clédia Diferente Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau E olho no olho O coração acelerar Bebe o nosso espelho Você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau E olho no olho E olho no olho O coração acelerar Bebe o nosso espelho Você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Abraça meu amigo Salvador Tipo de nosso Oceano do Carmo Com a gente Ele abraça Academia da Turfite Baratão Doce Medicamentos Para a GSM de Tampa Galera da Jumbrose Para a Jussara Gravando tudo aí Jaios Olha o Tchucu Tchucu Vai, 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 vai Bora Fran, bora José A bebê já tá fazendo Tô empinado a boca Tá descendo do lento Tô com um beijinho na boca Tá mostrando o seu talento Eu tô lento, eu tô lento Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço Vai, vai, empinadinha que eu só faço Eu sou jacosa Vai ser Tchucu Tchucu Vai ser Tchucu Tchucu Nela, Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a raba Eu vou fazer pender as pernas Vai ser Tchucu Tchucu Nela, Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a raba Bora devagar, devagar, devagar Leitinho, leitinho Leitinho e acelera Leitinho, leitinho Bora Tia Elza Leitinho Tião Alô, Tião Leitinho Galera do Exército Esperativa com a gente Sul, Catão Pires Alô, Tião Denilson, P.R. Arte com a gente Alô, Jumbrose A bebê já tá fazendo Doipina na boca Tá descendo do veneno Tô com um dentinho na boca É rolando do veneno E eu tô bem E eu tô bem Tô com vontade De fazer Aquelas paladinhas Que eu só faço com você As paladinhas E aí, e aí A coisa tá é séria Mas tem Tchucu Tchucu Nela, Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremes Vai ser Tchucu Tchucu Nela Supergás Brás Alô, Cláudio Forte Dia 10 de setembro Tem a fecha da Carnauba Com a vista dos cariocas Todo convidado Dia 10 de setembro Vai, vai, vai Lentinho 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 E acelera Lentinho Lentinho Eu vou fazer tremes Lentinho Lentinho Ô, fulera Gizinha boa Bora, branca Bora, branca Vai, vai Vai no Tchucu Tchucu Vai no Tchucu Tchucu Vem jogando a raba Eu vou fazer tremes Vai ser Tchucu Tchucu Nela Tchucu Tchucu Nela Galera do Lombo Milene, galera da Palestina Vai, Barra Rosa Eu não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama É pra beber, 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 beber E todo dia Vem pra minha cama Olha que fala no ouvido Que me ama Vai, 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 vai E ela Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota E ela Pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Daniel Caixara E ela Pede Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Com pressão E ela Pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Esse forrazinho gostou Eita, forrazão Eu não sei mais o que eu vou fazer Levar o chão é pra beber, beber, beber E todo dia vem pra minha cama Olha que fala no ouvido que me ama Márcio de Ares Márcio de Ares, o homem diz que vem, vem mesmo Mandou no PV, cadê o Zé Menezes? Tá só o QR Code ali, o Zé Menezes E ela pede, volta, 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 volta E ela pede, volta, 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 com pressão E ela pede, tô voltando aqui de novo E eu vou dançando, esse morrosinho eu tô E ela pede, volta, 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 volta Bota, bota, compressão E ela pede por conta do arquiteto E eu vou dançar Esse borrazinho gostoso Vai, vai E minha produção Matos além O E dançou na guitarra Agora já é o som Olha o vizê Ei, ei, ei Ei, me tira aqui Eu vou pro mar Eu vou pro mar Beber e curtir E namorar Eu vou pro mar Eu vou pro mar Beber e curtir E namorar E se a mulher Vou me ligar O meu amigo tu Eu vou chamar E se a mulher Vou me ligar O meu amigo tu Eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Vai te explicar Atenda, por favor Não briga não, amor Não briga não, amor O Benilson vai te ligar Eu vou pro mar Eu vou pro mar E se a mulher Eu vou pro mar Eu vou pro mar, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar Eu vou pro mar, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar E se a mulher for me ligar, o meu amigo turco vai despregar E se a mulher for me ligar, o meu amigo turco eu vou chamar Não briga não, vai, vai, ele vai despregar, atenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Galera do exercito esperatina Vai forrajão Exército esperatina Ai boninho, agromigo A menino, bom Chama que é piseiro, vai Amiga Rosa, tá com a gente, galera dos mocós Oh, oh, oh Galera do exercito esperatina Marcando presença com a gente Para o Raimundinho e toda a galera com a gente O homem diz que vem, 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 vem Vai! A farra terminou, vai começar a putaria A viquezinha com as bebezinha Pois chama da pressão Tá todo mundo louco Tá todo mundo crazy Vai, vai, vai A farra terminou, vai começar a putaria A viquezinha com as bebezinha Pois chama da pressão Tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco Vai ter forró Vem aqui, o Whisky Red Bull D sj to pra duplPLinä hora e depois todo mundo nunca disse Vem aqui, o Whisky Red Bull E quem não gostou? Eu disse, vem aqui, o Whisky Red Bull D sj to pra duplPLinä hora e depois todo mundo nunca disse Vem aqui, o Whisky Red Bull E quem não gostou? I'm begging, begging you A barra terminou, vai começar a putaria A fidezinha com as bebezinha Pois chama da pressão, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró A barra terminou, vai começar a putaria A fidezinha com as bebezinha Pois chama da pressão, tá todo mundo louco Todo mundo crazy, vai Eu disse, vem, o whisky Red Bull O DJ tocando bezerra e depois tomando o mundo Eu disse, vem, o whisky Red Bull E quem não gostar, vai, vai Eu disse, vem, o whisky Red Bull O DJ tocando bezerra e depois tomando o mundo Eu disse, vem, o whisky Red Bull Platinha e celular e saca, gente Alô, Laura Maurício Nosso amigo Orlando, a galera da banda Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é exação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu fico louco de tesão Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é exação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu fico louco de tesão Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é exação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu fico louco de tesão E ela tá soltinha, brota na quebrada E ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é exação E com as amiguinhas que caem não para E na safada vai rainha da piscina E vai descer na melchão E com as amiguinhas que caem não para Galera do Bonfim de Açúcar Aí tu vem com a gente de um abraço Chegando uma sucesso pra você Eu não vou me envolver, tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa no rolê que beija bem, mas é soço Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai bebê, me apaixonei, esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas não só do rolê que deixa bem Faz me sofrer Eu não vou te afegar Mas não vou quero de novo Só mais uma vez Ai bebê, a minha faz joguei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer Aperta, leva pra casa Vontade de morrer Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer Aperta, leva pra casa Vontade de morrer Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer Aperta, leva pra casa Vontade de morrer Aperta, leva pra casa 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 Chegou na minha cama Com barra de bandidona Quando a ideia Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Relaxa, leva pra casa Ela chanou na porta Bota agora Fernanda Chique, chique Vou pentiladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Chegou na minha cama Chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona A louca era treinada E só se move uma vez Nosso amigo enfermeiro Renato tá com a gente E é menino bom Tô entendendo Nova dona chegou E já chegou Ela chamou na bota Chamou na bota Chama no swing Toma nos pés Botei de latinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Ela chamou na bota Bota, bota Botei de latinho Botei atrás e na frente Que botada Louca Que botada Que botada Churrascarim, restaurante, cervejão Nemiro, socorro E o que tá acontecendo amor? Que botada Tô te reconhecendo, hein? Parece que tudo Eu só te quero ver Tu nada se afastou de mim Nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mal, nada Tá com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de noje dá Que tem outro Acupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai ter que dar O que tá acontecendo? Seu viveu Moisés do gelo Tem um super arte Vem com a gente Tu nada se afastou de mim Nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mal, nada Com esse tempo Que pediu O lugar que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E só de imaginar E tem outro Acupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar Gravando tudo aí Jair no som São dois ações Que é da livre E minha produções Alô, Pepe E essa aqui vai pra galera apaixonada A Regina tá apaixonada, tá? Pois agora o coração vai chorar Não, não, não Não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus histórios Que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrendo E se for sair Vá pra outro forró Porque nesse forró eu não vou ficar E aí? Vai doer mais Vai doer mais Quando um me vê beijar Do outro na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dá uma animagem Pessoalmente Professora Do outro na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dá uma animagem Pessoalmente Pessoalmente Professora Renata Aquele braço Não, não Não vai ficar assim Fernandinha Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus histórios Que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrendo E se for sair Vá pra outro forró Porque nesse forró eu não vou ficar só Vai doer mais Vai doer mais Quando um me vê beijar do outro na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dá uma animagem Pessoalmente Vai doer mais Vai doer mais Quando um me vê beijar do outro na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dá uma animagem Pessoalmente Pessoalmente Eu boto a abraça Chama pro piseiro Vai 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 E E Obrigado meu amigo Daqui a pouco passa a sua pele Seu Chagas Seu Chagas Vai 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 seu Chagas É branca Seu Filho Seu Filho Chama as amigas Pro frente do baridão Vou botar na teta Novinha Pega a visão Vou botar na teta Novinha Pega a visão Tipo da mania Vou chegar Boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te capucar E fazer um Boladão 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 Primeiro tu é bola Depois cê tá no trão Boladão 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 Primeiro tu é bola Depois cê tá no trão Ê, 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 ê Fernanda Chique, Chique Seis são santos, talvez Hoje tem putaria Me chama que eu vou Sem controle eu dou Já chama as amigas pra frente do baridão Vou botar na teta Novinha Pega a visão Pois tem putaria Me chama que eu vou Sem controle eu dou Já chama as amigas pra frente do baridão Vou botar na teta Vou botar na teta Vou botar na teta Novinha Pega a visão Tipo da mania Vou chegar Boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te capucar E fazer um Boladão 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 Primeiro tudo é bola Depois sentar no trão Boladão 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 Primeiro tudo é bola Depois sentar no trão Boladão Boladão Professora Renata Com a gente, um abraço Primeiro tudo é bola Eu acorde a noturna O Alô Luiz Boladão Boladão Alô Seu Chaga de Brasília Vem pra cá A menina do bom Vai, vai Irmã da Deus Cadê o Chico Gorete Como foi lindo As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Ao vivo pra vocês Vem! Vem! Preciso te ver, te amar outra vez Se você não sei, não dá pra viver Se tudo que faço me lembra você Eu vejo a mente, não dá pra ver Com o mês que eu sei Se foi vocês Vem! Se vão amar Tudo que faço me lembra você Nosso sorte de amor Não dá pra esquecer Te dei meu amor na luz ou no ar Sei que um dia eu vou te encontrar Pra te abraçar Pra te beijar Pra te amar E salve, canta-se ó Como foi lindo As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Iluminando a paixão Como foi lindo As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Iluminando a paixão Alô Genésio Alô Zé Gonçal Zé Filho A galera que faz parte da banda em balunção Tudo que faço me lembra você Nosso sorte de amor Não dá pra esquecer Te dei meu amor na luz ou no ar Sei que um dia eu vou te encontrar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra te beijar Pra te amar Sei que um dia eu vou te encontrar Como foi lindo As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Vindo estrelas a brilhar Iluminando a paixão Como foi lindo As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Iluminando a paixão Essa foi sucesso da banda em balunção Alô Elisa Compositora Elisa Isso é Jorge dos Teclados Alô Kelly de Fogair Que maravilha A galera ainda sabe cantar essa música Viu?